Já sentiu vergonha da sua aparência? Olhou para uma foto de anos atrás e se perguntou como mudou tanto de lá pra cá? Está cansada de passar por várias dietas e no final das contas engordar tudo de novo? Se sente mal de tocar com as mãos na sua barriga ou tem vergonha de tirar foto? Talvez você passe por alguma dessas situações que eu falei agora. Muitas e muitas das minhas alunas viveram todo esse pesadelo também. Assim como você, elas passaram pela dor de sentir que não tem uma luz no fim desse túnel. Depois de dietas, remédios e cápsulas sem sucesso e com autoestima lá no fundo do poço, elas quase desistiram. A única diferença entre elas e você é que em um certo dia elas descobriram que é possível emagrecer de um jeito gostoso e nutritivo. Sim, é possível emagrecer se alimentando bem, sem passar fome e sem morrer de estresse. Na verdade, esse é o único jeito de emagrecer definitivamente, nutrindo o seu corpo. Deixar ele forte, resistente, independente de quantos anos você tenha. Meu nome é Thalita Perosa, eu sou nutricionista e hoje eu ajudo milhares de pessoas no Brasil e no mundo a fazerem escolhas mais inteligentes na hora de comer. Eu te garanto, você não é o que você come, você é o que o seu corpo absorve do que você come. Essas pessoas passaram pelo mesmo programa de reeducação alimentar que você está prestes a conhecer agora. Esse programa é a chave que vai finalmente te ajudar a conquistar o corpo que você deseja e resolver de uma vez por todas a sua relação com a comida. Você vai entender o porquê nunca vai dar certo enquanto você continuar seguindo dietas restritivas e dolorosas. Existe um caminho realmente saudável e nutritivo. Com ele, uma aluna chegou a eliminar 32 quilos em 4 meses. E você também vai conseguir. Mesmo que você seja uma capivara raivosa que come qualquer coisa que vê pela frente, que você morra de preguiça de fazer qualquer atividade física, que ache que está velha demais ou mesmo que tem algum tipo de condição que prejudique ou lentifique o seu emagrecimento como hipotireoidismo, menopausa, síndrome do ovário policístico, lipidema, endometriose. Não importa o que você esteja passando agora. Se você quiser emagrecer e viver com longevidade saudável, ter mais saúde, qualidade de vida, disposição para aproveitar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, esse programa é pra você. Tenho alunas com mais de 70 anos conseguindo resultados, porque isso não é uma dieta restritiva de uma nutria inimiga da comida. Essa é uma plataforma completa de alimentação saudável com planos nutricionais da vida real, feito por uma nutria amiga da comida. Eu quero que você emagreça comendo o que você gosta, sem exageros, enquanto aprende a cuidar do seu próprio corpo. Mas filha de Deus, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu preciso te contar que esse efeito sanfona que te persegue não é culpa sua. O problema é que quando você quer emagrecer, pode acabar buscando alternativas desesperadas, escolhendo atalhos para ter resultados mais rápidos. É assim que você acaba sendo uma presa fácil para dietas malucas. É aí que você para na dieta da maçã, da sopa, do suco, dos pontos, do ovo. Acaba nas mãos de nutricionistas que não estão realmente preocupados com seus resultados e só entregam um cardápio sem noção, que não tem nada a ver com a sua realidade, para te acompanhar em uma próxima consulta daqui a um mês. Me diz como você vai conseguir emagrecer se não sabe o que está fazendo. Se não sabe substituir as comidas que você não gosta por escolhas mais inteligentes. Como você vai emagrecer mudando completamente a sua alimentação da noite para o dia e morrendo de fome o tempo todo. O emagrecimento não pode vir às custas da sua qualidade de vida. Emagrecer é sim muito trabalhoso, exige força e dedicação, mas não acontece às custas da sua saúde. É como eu sempre digo, a dieta que se adapta à sua vida e não o contrário. Eu vou te ensinar como pensar na sua alimentação desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A partir de hoje tudo vai mudar, porque você está a alguns passos de entrar para o programa de reeducação alimentar, a sua última dieta. Entrando para esse programa agora, você não vai encontrar um cardápio restritivo e pobre em nutrientes feito por comidas impossíveis. Você vai encontrar muito, mas muito mais do que isso. Quando você quer eliminar os quilos que não te pertencem mais, não é uma dieta, um papel, um cardápio que vai resolver a sua vida. Além de contar com cardápios flexíveis planejados por uma profissional, é preciso aprender a comer para construir o poder sobre o seu próprio corpo. É preciso entender quais são os alimentos que podem substituir por outros, aprender receitinhas novas e gostosas, aprender a fazer compras no supermercado, como conservar os alimentos e muito mais. Foi pensando nisso que eu criei o programa de emagrecimento mais completo dessa internet. Como minha aluna, você terá acesso a aulas de nutrição, opções de cardápios e receitas, suporte para tirar dúvidas e também vai fazer parte de uma comunidade exclusiva de alunas para falar com pessoas que estão passando pelo mesmo desafio que você. Tem ainda uma surpresa maravilhosa. Olha tudo o que você vai receber entrando para a sua última dieta agora. Um planejamento mensal para marcar seus novos hábitos saudáveis e entender sem pressão onde você está errando e acertando. É um material muito fofo que eu aconselho você a imprimir e ir marcando de caneta ou lápis. Um plano alimentar para o dia a dia com várias opções de café da manhã, lanche da manhã, almoço, mais de 20 opções de lanche da tarde, jantar e ceia. E-book com mais de 20 receitinhas de shakes proteicos, porque como minhas alunas já sabem, a proteína é a rainha do processo de emagrecimento. E-book com 11 receitas de saladas e molhos. E-book completo de saladas. Esse é um e-book ainda mais completo. Lançamento novo do curso, com 31 receitas de saladas e 16 receitas de molhos. Além de um guia exclusivo, onde você vai aprender a montar as suas próprias saladas, a organizar as folhas, os temperos, a preparar os grãos e fazer saladas de potes. E-book com 10 receitas de sopas para todos os gostos. Plano alimentar completo voltado para homens, para você falar para o maridão que essa reeducação alimentar, ele também pode seguir. Plano de emagrecimento para vegetarianos, que respeita a saúde e as escolhas de cada um, com condições nutritivas e gostosas. SOS Reveillon, um plano bem detox, para você começar o ano com tudo logo depois das festas, ou para você usar em qualquer momento do ano. E planos alimentares detox, verão e inverno, para você seguir por 15 dias depois daquelas férias, festas ou finais de semana, que você se entope de álcool, gordura e carboidrato. É só seguir esses planos e voltar para os eixos. Fiz mais dois que é para te ajudar a ficar ainda mais gostoso, combinando com o clima do ano que você estiver. Além disso, você vai ter acesso a aulas completas sobre alimentação, corpo, planejamento alimentar, emagrecimento e comportamento. São aulas onde eu ensino como seguir os planos alimentares e como pensar na sua alimentação para não cair mais no efeito sanfona e a conseguir sair do efeito platô bem rapidinho, caso ele apareça. Gente, são mais de 20 aulas onde eu falo sobre jejum intermitente, menopausa, endometriose, SOP, resistência à insulina, diabetes tipo 2, perfil hipótico alterado, quem tem gordura no fígado. É importante te dizer, você não estará sozinha em nenhum momento. Além do nosso suporte pronto para tirar todas as suas dúvidas, na oferta dessa página, você está ganhando acesso à comunidade exclusiva e oficial das capivaras controladas. Um espaço cheio de outras alunas que estão no desafio do emagrecimento e já passaram ou estão passando pelo mesmo que você. Lá você confere perguntas e respostas, dicas minhas e de outras alunas, pode compartilhar o que está vivendo e ainda recebe as novidades antes de todo mundo. E mais, nessa oferta promocional, eu tenho um presente super especial para te dar. Como você já deve saber, sozinho o exercício físico não resolve o problema de sobrepeso e obesidade. Mas quando é combinado com a dieta certa, a prática de exercícios físicos é responsável por um emagrecimento mais saudável, feliz, bonito, porque tonifica o corpo e previne a flacidez indesejada. Pensando nisso, eu abri os treinos Capivaras Fitness, um plano com mais de 60 treinos para você praticar na academia, em casa, ao ar livre, tem treino para iniciante, intermediário. Essa é uma novidade que eu estou contando para você em primeira mão. Os treinos Capivaras Fitness serão um produto lançado à parte. Sozinho, eles poderão ser adicionados ao programa Sua Última Dieta por R$ 127,00. Mas, nessa oferta especial, você vai levar os treinos Capivaras Fitness de presente por um total de R$ 0,00. É claro que eu não vou poder manter essa promoção por muito tempo. Na verdade, esse conjunto de treinos está tão bom que eu acredito que é a última chance de você adquirir ele com 100% de desconto. São mais de 60 treinos específicos para vários tipos de corpos, idades e necessidades. Então, eu preciso te aleitar que essa é uma oferta realmente por tempo limitado. Eu sei, talvez esteja passando pela sua cabeça se isso vai funcionar mesmo para você. É normal sentir um frio na barriga quando estamos dando um passo tão importante. Eu quero que você fique bem tranquila agora. Eu planejei tudo isso. O planejamento mensal, plano alimentar completo, receitas prontas de saladas, molhos, sopas, shakes, cardápio para vegetarianos, cardápio para os homens, para o maridão seguir junto com você, cardápio de emergência para quando você enfiar o pé na jaca, cardápio para o verão, inverno, aulas completas sobre nutrição, organização e saúde do corpo e da mente. Acesso a uma comunidade exclusiva que vai te acolher de braços abertos. Além do acesso aos treinos capivaras fitness para ser o seu último investimento na sua reeducação alimentar. Quem segue tem resultado e ainda descobre como emagrecer de um jeito mais simples, mais gostoso e mais inteligente, sabendo o que está fazendo. Se não gostar do programa, por qualquer razão, é só pedir o rei moço dentro de 7 dias que devolvemos 100% do seu dinheiro. Está na hora de mudar de vida de uma vez por todas. Realize agora a sua promessa de todo ano novo e retome o poder de transformar o seu corpo. Já somos mais de 8 mil capivaras controladas e muito obrigada pelo carinho e apoio de cada uma de vocês. Me sinto honrada porque minhas filhas sabem que a mãe delas trabalha dia e noite para ajudar outras mulheres a se sentirem bem com elas mesmas de novo. Eu espero que você faça uma boa escolha e entre agora para esse time de capivaras controladas. Clique no botão que está aparecendo embaixo desse vídeo agora e faça feliz a única pessoa que importa de verdade na sua vida. Você. Espero você na nossa primeira aula. Um beijo. Um beijo.